Pra honrar a Deus e defender a família Proteger a mulher e renovar a fé Nos unir e lutar por nossa gente E Bolsonaro, nosso presidente Clarissa, é claro que é ela Clarissa, o meu voto é dela Esperança, carrega amor E a bênção do Senhor Clarissa, nossa senadora Clarissa, chegou a hora 444, mulher forte e vencedora Clarissa, senadora 444